Cão do outro lado, bala atravessada pra ele! GOOOOOOOL! Sobe o hino do Atlético! Se apresenta, recebe, puxa pra dentro, marca o Rubem, campo tá acabando, ele briga com o Valdo, ele manda pro Mega Bola, passou lá, mexerindo, venicão! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Pra trás, Bruno, na trave, voltou o Nicão! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Nicão! Vai virar um pandemônio! 16 minutos! O Atlético... Pro lado, Nicão, pra perda esquerda! GOOOOOOOL! 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 GOOOO 없어요! GOOOOOOOL! 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 GOOOOOOOL!